Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui em casa pessoal, nesse vídeo de hoje aí, foi um pouco triste né, esse vídeo aí, porque aconteceu de quando eu botar as cabras lá, no mesmo dia pessoal, que eu coloquei as cabras lá, os cachorros terminaram né, estranharam lá a cabra preta, terminaram mordendo o pescoço dela pessoal, aí pra mim não perder, eu tive que abater né, abater ela como ela tava bem gorda né, fizemos carne aí, você vai ver bastante carne que ela rendeu, ela tava gorda, vou mostrar aí pra você nesse vídeo aí, nós tiramos o couro dela, e você vai aproveitando a carne né galera, tá tudo ali, nós comei a semana todinha a carne dela, bem gorda né, pra não perder galera, foi uma fatalidade, o cachorro estranhou ela né, acostumado lá com as ovelhas, bastante tem que lá criar solto, fica junto, mas infelizmente a cabra preta, elas estranharam, mas só que, então tudo bem galera, desde hoje já é, isso foi sábado né, hoje é segunda-feira, já tá com dor de lá, esse cabra lá já, mas ainda tô deixando trancado ainda por enquanto, não mexer com os outros né, tá, se vão lá, olha e sai, só foi no couro de momento galera, dentro de duas horas, eles fizeram esse serviço aí nessa cabra aí, mas o resto, tudo em paz, beleza? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez tô na chaca pessoal, vou tá mostrando aqui pra vocês, nós aqui ó, tirando o couro aqui de um bode, de uma cabra né pessoal, você vira aí no vídeo anterior, fiz uma compra aí de algumas cabras aí, né, mostrei todo detalhe pra vocês, infelizmente galera, essa daqui, nós tivemos de abater ela, né, nós tivemos de abater ela aqui, que infelizmente os cachorros né, os cachorros conseguiram passar pra cá e terminaram furando ela pessoal, furaram ela aqui no pescoço ó, ainda aqui, eles aqui na chácara aqui, eles estavam bem acostumados com, é, com as uvenas né, então eu botei ela aqui sem problema, fui pra casa, quando eu cheguei aqui pessoal, ela tinha, eles tinham furado aqui ó, tava Zé Bezerra aqui, dando uma limpeza aqui, ele que veio tirar o couro, eu não sei muito tirar a couro ainda pessoal, aí pessoal, eu cheguei aqui e ela tava aqui dentro ó, ela tava aqui dentro, os cachorros não tava aqui, quando eu olhei ela tava, esse tipo queria sangrar ela né, aí nós terminamos aqui, eu chamando o seu Zé pra nós tá aproveitando né, ó, vamos tá limpando ela aí, não tá muito magra né pessoal, então pra não perder de tudo, nós vamos tá, nós vamos tá aí limpando, tirando a casa, eu vou tá mostrando pra vocês ó, as outras pessoal, graças a Deus não mexeram, né, ó, tão aqui, ó, tem essa daqui que eu tava olhando pra você vir no vídeo galera, eu fui analisar ela aqui, ela tá bem preona, bem amoljada, agora eu tenho que deixar ela aqui pessoal, uns 3 a 4 dias aqui dentro desse, desse, na casa aqui, onde que os cachorros não entram, pra ela se acostumar, eu só soltei aqui galera, que nem você vira aí, porque a azul veio, já tava bem acostumada aí ela aí junto com a azul veio, não vai ter problema, tá vendo, não mexe com a azul veio, mas foi engano pessoal, soltei aí, quando uma horinha que eu fui em casa, cheguei lá, ela tinha machucado a casa ali, ó, essa daqui não machucou, graças a Deus, o bodinho também não, ó, tá vendo, e o pequeno ali também não, então o pequeno ficou off, infelizmente né pessoal, esse daí é o cabitinho filho dela, então ficou off né, aí você já come de tudo já pessoal, então vamos tá ajeitando, esses outros que ficou aqui né, aí faz essa daí, essa daqui é uma rançane, tava olhando ela, ela tá bem preona, então nós vamos tá ajeitando ela aqui, e pra ela tá desenvolvendo com os correntes, que eles estão ali ó, olha os olhos deles ali ó, tá vendo, então deu uma horinha que eu tenho aqui, eles iam pegar, terminaram machucando ela, ele matando, é quase machucando né pessoal, mordeu ali o pescoço dela, então nós terminamos fazendo aí, abatendo ela pra não perder né, então os outros aqui só, vamos deixar mais uns 2, 3 dias aqui pra ele tá se acostumando né, é cachorro, vocês sabem como é, é a cor dele é caçar né, como ele viu aquela dali, era preta, então ele pensava que podia, é que podia matar né, então vamos tá aqui aproveitando ela, tá abrindo ali, nesse instante aí eu volto mostrar pra vocês aí, tudo abertinho e tudo começando, beleza, como é aí galera? Aqui pessoal, tá tudo pronto aqui ó, uma cabrinha tão boinha, uma cabrinha aqui boa, seu Zé tá ali, não chega, tirei uma cura agora, acaba aí pessoal, tem a primeira cria né, novinha, crescedora, mas infelizmente galera, aconteceu essa coisa aí ó, ela não tá muito magra pessoal, tá vendo, já tava desincoberto, o rio tá até aqui ó, nós tá levando pra casa né, ó, Então a buchada galera, eu não vou fazer né, que a buchada aqui é muito consumida aqui, mas infelizmente, é aqui na chá que nós não tem que uma, nós não tem como lavar agora, não tem uma pessoa que lave, minha esposa não sabe lavar, é minha que... Olha aqui pessoal, tanto de carne que rendeu, esse bote deve dar uns 8 a 9 kg, não precisa que ela ia dar mais, mas não dá não, tem uns 8 a 9 kg de carne, né pessoal, foi uma pena né, uma fatalidade aí, os cachorros tem que fazer isso com ela, por isso pessoal, eu só matei ela, porque ela mordendo o pescoço dela, eu tava com medo dela terminar morrendo né, então pra não perder galera, então aproveitei né, imagina, você ter um bicho, tem como você aproveitar e você não aproveita né, quando é no outro dia, a doença termina morrendo, então você ia perder tudo né, então deu a aqui ó, bastante carne, a carne boa aqui tá, carne pra comer a semana aqui galera, cortei todinha aqui pra fazer, pra cozinhar né, não botei passar, tudo pra cozinhar ó, o figo dela, bacana demais, mas eu rendeu bastante carne, é, foi uma, como é que se diz, uma fatalidade lá que aconteceu lá, os cachorros né, os cachorros nunca tinha visto, é, uma cabra né, mas eu pensava que não ia acontecer, que era lá, com o chumado de ver, caso veio, fica até lambendo azul veio lá brincando, esse aqui que ela viu com essa cabra preta que terminou, e aí mordendo logo na, na goela dela né, então agora, tem carne aqui galera, pra nós tá aí, aproveitando e comendo a semana todinha, beleza, foi isso aí, finalizar o vídeo por aqui, isso era só pra mostrar isso aí pra vocês, espero vocês terem gostado do vídeo né, né, um vídeo ruim por um lado, mas por um lado terminando sendo bom, então fica todos com Deus aí, até o próximo encontro, valeu galerinha, Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.